Olá família aqui do canal do YouTube do portal Leo Pastor News E é que eu vou sumar no Leo Pedro Moenho, a.k.a. Leo Pastor Sacerdote Família, voltamos aqui para mais um vídeo E com um tema que me deixa lágrima no rosto Líder da manifestação contra o desemprego Desaparecido há oito meses Família O jovem que organizou a manifestação contra o desemprego O ano passado, no dia 16 de outubro Está desaparecido há oito meses Antes de nós lemos aqui o artigo, família A primeira coisa é se inscrever aí no canal Ative as notificações Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário E vai aí no primeiro link da descrição Que é o nosso site Visita lá que é o Visita em nossas redes sociais No Facebook Leo Pastor News E no Instagram Leo Pastor News Conforme eu já disse de princípio Vou voltar aqui a repetir, família Líder da manifestação contra o desemprego Desaparecido há oito meses Um grupo de jovens Na manhã de 16 de outubro Sobre liderança de Afonso E outro decidiram manifestar-se Contra o elevado INSS De desemprego que se registrou no país Uma vez que o MPLA da sua campanha eleitoral Prometeu 500 mil emprego Depois da manifestação A esposa de Afonso O mesmo recebeu várias ameaças Ele comentou com a sua esposa Mas pediu para ela ficar calma e serena Porque ele disse que não devia acontecer nada Depois de dois dias Depois de dois dias O mesmo desapareceu A mesma procurou Os filhos Durante a tarde não encontrou Depois de uma semana Então encontrou com a família de Afonso Que foram para uma esposa policial Que até agora a polícia só diz que Está na busca e ainda não encontrou O parabéns de Afonso A esposa de Afonso diz que Por causa dessa situação Fugiu da província de Luanda E está resolvido em outra província Que ainda preferem não citar Mas diz que diariamente Têm estado tentado por uma família de Afonso Família 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 É mais uma denúncia crítica e grave Eu estou aqui Estou triste Estou triste Estou triste que no nosso país Expressar Ou mostrar O descontentamento Com uma promessa Que foi feita Que todo mundo viu Nas campanhas eleitorais Pôde levar à morte De um cidadão São oito meses Família São oito meses Também não vamos dizer Que a Desapareceu Que Desapareceu Só por desaparecer Aconteceu qualquer coisa Família Aconteceu qualquer coisa Como é que o Afonso Desapareceu É por causa de Argandão Uma manifestação Que foi pacífica Uma manifestação Que foi pacífica Para reivindicar Os seus direitos Porque sou uma promessa eleitoral Família Família Isso é triste Isso é triste Alguém Desaparece Há oito meses Há oito meses Provavelmente já morreu Que o diabo Me seja surdo Mas oito meses Só podemos dizer já isto Quem? Isso é uma vergonha Para o nosso país É uma autêntica Vergonha Para o nosso país Os direitos Os direitos Os direitos Estipulados na constituição Não podem ser cumpridos E se alguém tentar cumprir Pode perder a vida Família Por favor Vamos gritar Vamos Vamos gritar Vamos apelar Vamos partilhar isto Porque nós queremos Justiça para Afonso Onde que ele está E por que que desapareceu Depois de dois dias Depois de ele organizar A manifestação Por que que desapareceu Família Queremos justiça Família Nós queremos justiça 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 Família Vamos partilhar este vídeo Até chegar o meu irmão Se possível Porque nós queremos Justiça para Afonso Onde que ele está Será que morreu E se não morreu Onde está Família Não vamos nos calar Não vamos nos inibir Vamos a luta Nós queremos justiça Para Afonso Família Partilha este vídeo Partilha este vídeo Até chegar o meu irmão Se possível